E não podia ser mais nobre. Se eu pudesse, eu escrevi todos os nomes no meu corpo. Mas há 805 milhões de pessoas que sofrem de fome no mundo hoje. Muitos deles são filhos. Eles são atacados por guerra, desastres naturais e extrema pobreza. Eu tenho suportadores em todo o mundo. Começando hoje, eu quero esse suporte para ir para as pessoas que realmente precisam. Então, quando você ouve meu nome, você vai pensar em suas nomes. Quando você me vê, você vai ver eles. Você vai pensar em suas nomes. 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 Você vai pensar em suas nomes.